Filma aí, mozão Vou convidar os amigos pra sentar ao redor da mesa A festa já começou, não tem hora pra parar Vou convidar, meu amor, pra festa ela filmar Vou saindo pra balada pra tomar muita cerveja Vou convidar os amigos pra sentar ao redor da mesa A festa já começou, não tem hora pra parar Vou convidar, meu amor, pra festa ela filmar Filma aí, mozão, filma aí, mozão A festa já começou lá no apê do seu Carlão Filma aí, mozão, filma aí, mozão Tem o whisky, Red Bull e também a Zaração Filma aí, mozão, filma aí, mozão A festa já começou lá no apê do safadão Filma aí, mozão, filma aí, mozão Tem o whisky, Red Bull e também a Zaração Tô saindo pra balada pra tomar muita cerveja Vou convidar os amigos pra sentar ao redor da mesa A festa já começou, não tem hora pra parar Vou convidar, meu amor, pra festa ela filmar Tô saindo pra balada pra tomar muita cerveja Vou convidar os amigos pra sentar ao redor da mesa A festa já começou, não tem hora pra parar Vou convidar, meu amor, pra festa ela filmar Filma aí, mozão, filma aí, mozão A festa já começou lá no apê do seu Carlão Filma aí, mozão, filma aí, mozão Tem o whisky, Red Bull e também a Zaração Filma aí, mozão, filma aí, mozão A festa já começou lá no apê do safadão Filma aí, mozão, filma aí, mozão Tem o whisky, Red Bull E também a Zaração Chama, mozão Que mil do meu chegou É show, papai É show, papai Filma aí, mozão Filma aí, mozão Vem isima